Ah, eu tava dando uma passeada aqui, tá chovendo, tá chovendo, passou agora, vamos chegar aqui na casa, a gente tá aqui na casa da nossa amiga Maria, aqui tem uma pinta nesse sítio aqui, quando a gente vem pra cá, a gente fica aqui, nesse sítio aqui, pegada, chocamos agora aqui, tá dando uma volta aí, os cachorrinhos aqui, cachorro, cachorrada, choveu, por isso que tá assim, olha aqui, se sente bonita, olha aqui a minha cachorrinha aqui, tá alegre que eu cheguei a bolinha, eu vou sair, o que ela fala só, deitado aí, minha esposa ali, dirigindo, dirigindo, seu João aí, Marinho, olha aqui o Pituzinho, olha aqui, outra cachorra, bacana aqui, bom dia,